O que é o aumento de preço? Entre a atual geração e a próxima geração de consolas, dado o exemplo do NBA 2K21, a Take 2 anunciou que o jogo será full price, obviamente na versão Playstation 4, os habituais 60 dólares americanos, na Europa e em Portugal esse preço é equivalente a 70 euros, há aqui esta desmedida, quer dizer, não há sequer feito um câmbio direto, ainda levamos que a taxa, digamos, europeia em euros de 70 euros, que é o preço normal full price, que estamos habituados, obviamente, a pagar nos últimos anos. E então na próxima geração, este mesmo jogo, o mesmo jogo, mas para a Playstation 5 ou para a Xbox One, custará então mais 10 dólares, ou neste caso, mais 10 euros, ou seja, 80 euros ou 70 dólares, no caso americano. O jogo não suporta o Smart Delivery na Xbox, portanto eles já disseram que não há a pompa malucos, como se chama dizer, era aquilo que se previa que muitos estúdios não iam alinhar, sobretudo deste tipo de jogos anuais, apesar de Electronic Arts já ter afirmado que sim, que o FIFA ia ter Smart Delivery, ou o equivalente para a Playstation 5. E a NBA 2K21, os fãs que quiserem começar a jogar na Playstation 5, terão que comprar o jogo para a Playstation, quiserem começar a jogar na Playstation 4, na Playstation 5 terão que comprar outra versão totalmente diferente, ou então comprar aquela versão especial chamada Black Mamba, que custa 100 euros, ou 100 dólares, digamos assim, que permite então comprar uma versão e ter acesso à próxima. Portanto, logo aqui está a haver uma, apesar de tudo, um desconto, porque somados os valores da geração atual para a próxima geração, iam pagar duas vezes praticamente o jogo com agravamento de mais 10 euros na próxima geração, e esta versão da APAS 2 é o melhor negócio, mas não deixa de ser, obviamente, apontado como uma certa ganância a um jogo que ainda por cima é polémico, logo, anunciar aumento de preços eventuais para a próxima geração com um jogo tão polémico como o NBA 2K21. Não é que a série seja má, obviamente que é uma série de muita qualidade, é referência nos jogos da NBA, jogos de basquetebol, mas são jogos normalmente muito conectados a situações de abuso de microtransações, estes jogos da Take 2, os jogos também da Electronic Arts de Desporto, e então, por causa do obviamente dos pacotes, dos cromes, etc. Então, um aumento de preço entre gerações do mesmo jogo, ainda por cima se dissessemos já um jogo exclusivo, Playstation 5 ou Xbox Series X, será 10 euros mais caro, ok? É um jogo exclusivo, para embarcar na próxima geração, teremos que pagar mais caro pelos jogos, mas estamos a falar de um jogo cross-gen, e obviamente que isso suscita logo aquele borbolhinho na internet. Mas tínhamos que ser justos, obviamente, com o preço dos jogos, e é este que nos vamos centrar um bocadinho a falar sobre, então, os motivos, ou por que razões é que os preços nunca foram aumentados. Há muitos jovens jogadores que nunca viram um preço aumentar nos seus jogos. Desde 2005, desde que foi introduzido no mercado a Playstation 3 e a Xbox 360, basicamente os jogos não aumentaram. Ou seja, os tais 70 dólares, ou 70 euros, no nosso caso, são quase destes sempre, não é? Sempre o valor dos jogos. Eu até no podcast falei na Playstation 2, foi na geração seguinte, portanto, 15 anos, mais ou menos, que é as contas que os especialistas têm feito, que os jogos não sobem. O que é que isso significa? Que a indústria, obviamente, está em constante evolução. Estamos a entrar numa nova geração de consolas, estamos a lidar com nova tecnologia, que os jogos vão ser melhorados, e já houve vozes na indústria que dizem, ou que defendem, que o modelo atual de produção de jogos é incompatível, não dá para ser sustentável. Quem falou nisso até foi o Sean Layden, para quem não sabe, foi o antigo boss Worldwide Studios da Sony, que entrou na reforma e deixou o seu cargo, e ele deu uma entrevista recentemente, onde diz que os grandes títulos, as grandes produções, têm orçamentos astronómicos, e muitas vezes não recuperáveis com o preço atual dos jogos, ok? Ele defende estratégias diferentes, outros modelos de produção, já abordamos, já vamos saltar outra vez para o que ele diz, mas isto para dizer que realmente a indústria tem vindo a manter os preços, considerando que a indústria dos videojogos continua a ser a mais barata do entretenimento, quando estamos a analisar, obviamente, o custo por hora de entretenimento. O preço do cinema, o preço do bilhete de cinema, as subscrições do Netflix também aumentaram ao longo do tempo, mas comparado com o cinema, o preço do bilhete que tem vindo a aumentar, obviamente, ao longo dos anos, 7 euros, lá, digamos assim, por duas horas de um filme, estamos a multiplicar isso para o número de horas que um grande jogo vos oferece, pelos tais 70 euros que custam o jogo, obviamente, que um videojogo tem uma longevidade muito maior, tem muito mais, torna-se muito mais barato, digamos assim, para os jogadores, o custo do seu entretenimento por hora, ok? São quantas fáceis de fazer, obviamente. No entanto, olhando outra vez para a indústria, estamos a entrar numa nova geração em que tudo é melhor, portanto, mais gráficos, gráficos nativos 4K, frames por segundo, 60 frames pelo menos, estamos a falar de sistemas de som espacial, estamos a falar dos próprios comandos terem novas interações com os jogadores, e tudo isso custa dinheiro. Obviamente que há analistas que dizem que o preço de produção de um grande título em 2005 custaria, à volta dos 25, 35 milhões de dólares a fazer, o que é bastante dinheiro para há 15 anos, lembrem-se, por exemplo, de um GTA 4, ou uma coisa assim que custava, já se bem que o GTA 4 já era mais, um valor muito mais elevado. Em 2020, esses orçamentos, um jogo, um AAA, não topo de gama, como se estima dizer, tem um valor de produção de 75 a 100 milhões de dólares, portanto, é um custo quase triplicado, digamos assim, custo de produção de um jogo há 15 anos, para agora, e estamos a falar, obviamente, que há muitos estúdios que gastam entre os 100 e 150 milhões de dólares, obviamente, se formos olhar para produções como um Red Dead Redemption 2, provavelmente um Witcher 3, um GTA 5, eu acredito que esses valores sejam, obviamente, muito, muito acima desses valores, e os especialistas projetam que este tipo de AAA, este tipo de grandes produções para a PlayStation 5 e para a Xbox Series X possam custar entre os 250 e os 300 milhões de dólares, portanto, reparem que os custos aumentam, e quando a gente diz que os custos aumentam, acreditem que um designer, um artista, um programador, não ganham o mesmo agora que ganhava há 15 anos atrás, certo? Se eles foram, obviamente, com o valor da mão de obra, só para dar um exemplo rápido, não é o mesmo, logo aí, logo aí, isso não se reflete no preço dos jogos finais. Obviamente que depois, e desde 2005, que se não aumentam os jogos, há outras formas dos estúdios irem buscar dinheiro para amortizar, digamos assim, esses custos. Lembram-se que, em 2005, ficou marcado, na Xbox 360, o Elder Scrolls 4 Oblivion introduziu as microtransações com as famosas armaduras para os cavalos. Como para quem quer, o que é certo é que vendeu muito e isso abriu, obviamente, a pôr oportunidades para todos os estúdios, perdura até hoje, hoje, polemicamente, muitas situações de microtransações abusivas, mas esse é, de facto, uma forma de os estúdios conseguirem manter o preço dos jogos, base, e irem buscar, obviamente, dinheiro a outros formatos. Estamos a falar das subscrições, estamos a falar dos Season Pass, estamos a falar dos DLCs, enfim, todas essas questões digitais. Outra forma de irem buscar dinheiro é com as edições de colecionador, as edições de luxo, digitais, que têm alguns itens extra, obviamente por um valor superior ao jogo normal, de base. O que é que nós queremos, off e off e off, por causa dos pagam todos, porque muita gente quer é pagar o preço mais barato do jogo, não quer saber desses itens, muitas vezes, pronto, comprar o jogo de base. Mas o que se passa é que há essa necessidade, então, de amortizar. Então, na próxima geração, os 10€, se calhar, não é assim tão descabido pagarmos mais 10€. Ok? Agora estamos naquela fase de choque, oh, calma Deus, vamos pagar mais 10€ por um jogo. Mas é, 10€, não é, ou 10 dólares, como quiserem, não é algo de absurdo, porque, também li especialistas, e atenção, estou a falar aqui algumas destas informações especialistas, foi de um artigo muito fixe que foi publicado no Polygon, portanto, há aqui coisas que eu fui buscar lá, obviamente, para encaixar todas as minhas ideias. Esses especialistas que analisam o mercado, obviamente, seja a nível de jogos, de hardware, fazem projeções, analisam o passado, eles dizem que, tendo em conta as inflações de 2005, agora para 2020, estes 15 anos, o equivalente a 60 dólares, que era o que custava os jogos na altura, em 2005, com as inflações, agora, custariam 81 dólares, os jogos, ok? O mesmo valor para a inflação, um aumento de 21 dólares, portanto, estamos a falar de um aumento de 10 dólares para o preço de um jogo, estamos a falar em dólares, em americanos, obviamente, não estamos a falar na conversão para os euros, que é um bocado mais caro, mas pronto, se os jogos subirem de 60 dólares, que é o preço mais caro, o standard, em termos de mercado americano, se subirem para os tais de 70 dólares, vamos a falar de 59,99 para 69,99, pronto, a redundante, 70 dólares, mesmo assim, ainda o preço dos jogos estão 11 dólares abaixo daquilo que seria o normal dos aumentos ao longo dos anos, considerando a inflação, ok? Portanto, eles dizem que mesmo que este aumento é um bom negócio para os jogadores, tendo em conta a realidade geral, tendo em conta que tudo aumentou, o pão, o leite, os carros, tudo aquilo que utilizamos, a internet, há coisas que obviamente custam agora um valor que não custavam há 15 anos atrás, ok? Coisas que eu posso mais acrescentar, obviamente que receber esta notícia de um preço de aumento de jogo com o NBA 2K21 para mim também não me cai bem, tendo em conta as polémicas associadas ao jogo, mas é uma questão da gente começar a habituar-se. Há uma coisa que me faz confusão nas formas como os estúdios tabelam os preços, que é um AAA que custa 70 euros, um AA que custa entre 40 a 50 e por aí fora. Portanto, há preços de jogos para todos os bolsos, para todas as carteiras, para todos os géneros, há jogos free to play, quem quiser não paga nada e joga, portanto, não é questão porque há depois também os jogos indie, há os bundles, há os descontos, o Steam, portanto, só não compra jogos atualmente quem não quer, obviamente. Estamos a falar dos AAAs, aqueles jogos que têm o orçamento mais caro que estão a servir obviamente para tabular o novo preço. Só que há muitos jogos AAA que não justificam esse preço, não pela longevidade, mas muitas vezes pela sua falta de qualidade e é isso que os estúdios às vezes não entendem. Há muitos jogos mesmo que têm qualidade, são lançados a um preço, só porque sim, só porque têm que lançar aquele preço para, digamos, vender aos early adopters, aqueles que querem comprar os jogos no primeiro dia ou que fazem mesmo as pré-reservas, que é um bom medidor de vendas, é um bom medidor obviamente para sentir o sucesso de um jogo. Para logo depois, passado umas semanas ou passado, sei lá, dois meses, o preço ser reduzido às vezes 20 e 30 euros. É uma falta de respeito às pessoas que compram jogos no primeiro dia e isso aconteceu acho que recentemente, se não estou em erro, com o Mortal Kombat 11 que é um grande jogo, obviamente, muito bom, que sai a 70 euros e logo de seguida há uma baixa de preço oficial. Isso é que não pode acontecer, porque não lançar logo o jogo a um preço mais reduzido e começar a combater o preço que é, se vendemos mais barato podemos vender mais unidades. Digo eu, quando o jogo é seguramente um jogo que se vende, que é bom, que recebe boas notas. Portanto, aqui não é só aumentar a tabela porque sim, mas também tentar respeitar os jogadores que assumem esse valor de início não pensando que passado dois ou três meses esse jogo vai ficar mais barato. Isso vai acontecer e cada vez acontece mais ou pelo menos no meu círculo de amigos e de pessoas que eu conheço que é, epá, esse jogo é muito bom. Às vezes os comentários das reviews que eu faço obviamente que eu não estou a dizer nada disto a título pessoal porque como vocês sabem eu recebo a maioria dos jogos mas pronto, tento-me pôr obviamente na pele de quem compra e é esse o objetivo destes jogos. As pessoas, a primeira coisa que respondem é ou, ok, gosto bastante do jogo vai para a minha wishlist o que é que é ir para a wishlist? É quando houver promoções do jogo lá compram portanto, as promoções fazem parte obviamente do negócio e é bom para todos para os jogadores que compram jogos mais baratos e para as empresas que vendem muitos jogos mas nunca é ah, vou já comprá-lo é vou esperar quando houver então o tal desconto fica aqui debaixo do olho isso é o que acontece muitas vezes porque os jogadores já assumem que o jogo vai ser mais barato e não é daqui um ano ou dois quando se irem aquelas promoções budget aquelas game of the year edition mais baratas não, há muitos casos em que o jogo passado dois ou três meses estão mais baratos e isso foi um mau exemplo que a meu ver foi dado na indústria que não ajuda obviamente a afirmar preços depois temos os serviços cada vez mais Xbox Game Pass que vos dá um catálogo de jogos que saem triple A's no primeiro dia pelo menos os first party da Microsoft por uma mensalidade de 10 dólares ou 10 euros que é uma pesquinha ao meu ver estou sempre a falar neste negócio porque é realmente um grande negócio estamos a falar da Playstation Plus tem um catálogo enorme de jogos para quem não quer jogos novidade mas acabam por cair ali grandes jogos mais cedo ou mais tarde portanto há muita gente que não quer saber jogar um jogo hoje há muita gente agora a jogar o Last of Us 1 porque se o 2 e nunca tinha jogado o primeiro então agora há a jogar portanto há jogadores que procuram sempre todo o tipo de jogos e experiências mediante o preço certo e portanto eu gostava que esta falta de respeito tivesse sido em conta futuramente para que não haja este tipo de polémicas cada vez que se falam em aumentar os jogos e agora voltando ao Sean Landon ele propõe ele fala com as produções obviamente que os jogadores nunca estão satisfeitos e falámos nisso também no podcast os jogadores dizem ah não vou pagar 70€ por um jogo que me dá só 30€ 30€ é muito bom há experiências com 8 ou 10 horas que são muito boas que valem obviamente lá está o tal preço de entretenimento por hora se fizerem um jogo de 70€ 10 horas ou 15 horas vá se compararem com um bilhete de cinema vão ficar a ganhar com o jogo claramente depois podem repetir a experiência depois tem os jogos multiplayer multiplayer vai até o infinito enfim a solução do Sean Landon é reduzir o tamanho dos jogos em vez de os jogos terem 60 ou 80 horas como sei lá um Assassin's Creed dos mais recentes que demoram quase 5 anos a serem produzidos lá está 5 anos de produção para um estúdio é um investimento muito grande ele propõe jogos com experiências mais pequenas 15 a 20 horas que se possa produzir um jogo em 3 anos portanto reduzir o preço de custo tentar manter obviamente o preço de venda tornar os jogos acessíveis aos jogadores é a proposta dele e é isto é um assunto debatível obviamente não quero falar de barriga cheia como vocês podem estar a pensar ele fala assim eu acho que não faz diferença os tais 10€ de aumento faz parte de qualquer negócio faz parte de qualquer indústria aumentos inflações ao longo dos anos obviamente estamos a enfrentar o pós-covid estamos a enfrentar uma revolução na indústria portanto há muitos estúdios que não vão ter capacidade para regressar ao ativo mediante o que está a acontecer a crise que se adivinha obviamente lá está a crise para quem produz a crise para quem compra obviamente vai acontecer e vamos ver como é que a indústria vai ser no futuro mas vamos ver se estes 10€ ou 10$ de aumento nos jogos possam salvar ou manter a normalidade daquilo que é nós acedermos todos os meses basicamente a grandes jogos digam nos comentários o que vocês acham sobre este tema se acham que realmente a indústria está preparada para ser aumentada os jogos ser aumentados estes 10€ barra dólares se não acham que já é demasiado caro os jogos e que não vale a maior parte dos jogos digam-me sobre este tema quero ouvir o que é que vocês têm para dizer eu respondo pois obviamente a cada intervenção digam-me o que é que vocês acham sobre este assunto qual é que era a vossa solução que modelos de negócio deveriam surgir ou quais aqueles que são para manter digam-me tudo nos comentários não se esqueçam de deixar obviamente aquele like para apoiar este este vlog e se ainda não conhecem o canal se estão aqui a primeira vez se ainda não subscreveram subscrevam vão ver que vale a pena muitos conteúdos que vêm em breve obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo grande abraço